Boa tarde, pessoal. Vamos atualizar algumas questões aqui. Quase boa noite, né, cara? Se você assistir uma hora depois. Boa noite. 5 da tarde desta quinta-feira, dia 31 de março. Vamos pra cima. Tem assunto aí pontual, tá? Pontual sobre Marcelo. Tem assunto sobre CT. Tem camisa provisória do Botafogo que tá muito bonita. Enfim, cara, tem muita coisa aqui pra gente trocar ideia. Tem a questão do novo técnico B do Botafogo. Vamos falar aqui de Lúcio Flávio, como aconteceu esse contato, como aconteceu esse pedido, né, feito, na verdade, solicitado aí pelo André Mazzucco. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E se inscreve mesmo que a gente tá com quase 71 mil inscritos, pessoal. O negócio é o seguinte, tá? Vamos começar aqui com a situação referente a tudo que envolve a apresentação do Vitor Sá hoje. O Vitor Sá falou. Se você não viu, eu publiquei um trecho há mais ou menos umas duas horas, né, falando um pouco, né, mostrando ali algumas aspas dele. É um vídeo de mais ou menos três minutos ali, ele falando as características de jogo dele, a experiência dele na Europa, a trajetória de carreira, de vida. Ele falando um pouquinho sobre o Luiz Castro, aonde ele prefere jogar. Achei ele um cara muito seguro, muito convicto do que tava falando e me parece um cara muito maduro pra esse projeto novo do Botafogo, que forma não só bons jogadores, mas jogadores de muita personalidade, né. E dentro dessa perspectiva, a gente teve aí a nova camisa do Botafogo, anunciada, apresentada, a camisa provisória do Botafogo, que tá muito bonita. Eu não sei vocês, já fiz um vídeo ontem mostrando a maioria das camisas. Não sei vocês, mas eu compraria fácil todos esses modelos. O modelo de treino, o modelo de normal, quero ver como é que vai estar o modelo de goleiro, né, cara. As camisas estão muito bonitas, cara. Eu compraria facilmente essa camisa sem marca, não tô nem aí, por isso que eu falo, não ligo pra marca. Eu quero que a camisa esteja bonita, ponto. E aí, agora a gente parte pra alguns detalhes que foram dados pelo André Mazzucco nessa coletiva de imprensa, tá legal? Então, o primeiro detalhe é que ele anuncia que o Botafogo já tem um novo técnico B, né. E ele falou assim, não é nem provisório, mas o convite foi feito e o Lúcio Flávio aceitou. O Lúcio Flávio, portanto, agora é o novo técnico da equipe B do Botafogo. Como a gente já tinha antecipado ontem, ele já está comandando atividades do Botafogo B com os jogadores da base e esses atletas aí, os outros aí, o Fabinho, o Felipe Ferreiro, o Ronald, que foi anunciado que eles estão fora dos planos do treinador Luiz Castro, certo? Então, o Luiz Castro, portanto, tem um planejamento e aí o Lúcio Flávio está realocado nessa equipe B. O próprio André Mazzucco, ele dá a entender que isso não é permanente, né. Ele falou, ó, a gente deixou o Lúcio Flávio à vontade no mercado, vamos dizer, ele recebe uma proposta, recentemente ele recebeu uma sondagem no Paraná, não aconteceu, o Paraná contratou outro clube, ele quer outro desafio, beleza, né, o Botafogo busca outro técnico. Mas nesse momento de transição, de construção de um Botafogo B, o Botafogo quer o Lúcio Flávio pra ajudar, certo? Eu acho que pra esse primeiro momento, eu não vou me opor, não vejo problema, não acho o Lúcio Flávio um bom personagem, vamos colocar assim, não acho o Lúcio Flávio um bom técnico, mas ele, inegavelmente, ele é um cara que lhe dá oportunidades pra garotada, ele é um cara que trabalha, de certa maneira, alguns jovens atletas com uma certa qualidade, verdade, né, mas eu acho que pra um projeto a longo prazo eu preferiria ver um Botafogo B sendo mais, é, sendo treinado por uma outra pessoa, né, cara, um cara com uma experiência maior, certo? Mas eu acho que nesse início não tem nenhum problema, acho que esse convite também será feito ao Flávio Tênios, tá, pra ser o preparador de goleiros do Botafogo B, a gente anunciou ontem, informou, antecipou ontem, que o Botafogo não pretende fazer nenhuma demissão, né, o Botafogo não pretende demitir o Flávio Tênios, é, mas eu tenho sentimentos que o Flávio Tênios não deve aceitar, né, não sei, tomara que ele aceite, tomara mesmo, que ele seja um preparador de goleiros aí da casa, mas, é, o Flávio Tênios é um cara que tem mercado, até em clubes de primeira divisão, tá, enfim, vamos lá, é, a gente falou aí do Botafogo B, tem a situação também do centro de treinamento, pessoal, é, o Botafogo, o André Mazzucco, ele respondeu sobre essa questão, ele participou da coletiva ao lado do Vitor Sá, e ele foi questionado, né, temos uma janela, ele falou não só sobre CT, mas janela de transferências, como é que tá essa correria pro Botafogo contratar pelos próximos 13 dias, afinal, a janela, a primeira janela nacional, ela fecha no dia 12 de abril, temos uma janela se encerrando em breve, sabemos que seria desafiador, não tínhamos um número fechado de jogadores, nosso objetivo era aumentar o nível da equipe, e temos conseguido isso com atletas que chegaram, buscamos ainda reforçar, e o trabalho só termina dia 12, então o Botafogo, ele ainda pretende reforçar, eu já falei aqui, o John Textor confirmou que ele quer pelo menos uns 2 ou 3 jogadores a mais até a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, tá? Entendemos as dificuldades que o Botafogo passou nos últimos anos, eu brinco com os caras, que os caras foram bem demais na condução do Botafogo no acesso à Série A, porque a estrutura, ela é muito defasada, pra um nível, né, que o Botafogo quer alcançar, ela é defasada, mas temos o mais importante, que são as pessoas, a equipe de trabalho é de extrema qualidade, dificilmente você encontra tanta gente boa no mesmo lugar, isso é verdade, isso eu sempre falei aqui, o Botafogo ele precisa de estrutura e de uma alta cúpula melhor, porque os funcionários do Botafogo são muito bons, fisioterapia, fisiologia, médico, enfim, ao mesmo tempo, não temos as melhores condições de trabalho, essa semana tivemos que nos deslocar, estamos tentando nos recuperar, estamos tentando, perdão, recuperar os campos, o anexo, o próprio Lonier, mas não temos nossa casa, um CT, não vai faltar trabalho, mas as condições de trabalho são muito inadequadas para um clube da grandeza do Botafogo, isso é sabido, estamos buscando uma solução, todos que vieram para cá são sabedores desses problemas, ou seja, o André Mazzucco deixa claro, evidente, que o Botafogo, ele não tem uma estrutura adequada para a primeira divisão, e enquanto o Botafogo não arrumar a sua vida, entender o que ele quer, para o Lonier, para comprar mais um terreno, comprar um terreno para o CT profissional, arrumar a casa e estruturar muito mais o estádio Newton Santos para melhores condições, o Botafogo vai ter que alugar um CT, hoje, por exemplo, o treino, ele foi na aeronáutica, o Botafogo treinou no CT da aeronáutica, e realizou as atividades de treinamento por lá, certo? Então, o Botafogo vai buscar o alugar desse CT, que na minha visão é fundamental, que o Botafogo corra para isso, tá? Enfim, e uma última situação que eu quero falar aqui brevemente é sobre o Marcelo, que o Botafogo guarda espaço, espaço financeiro, vamos dizer, dentro da caixola, está na gaveta do Botafogo, fazer contato pelo Marcelo, lateral do Real Madrid, para a segunda janela de transferência, significa que está próximo, acerta? Não, tá? Mas o Botafogo vai retrescar a memória desse jogador com um projeto, o John Texel já falou que gosta do jogador, que ama o atleta, que quer vê-lo no Botafogo, quando soube que ele era batafoguense, se empolgou mais ainda, Porém, num primeiro contato que foi feito há alguns meses, o Marcelo e o staff do jogador, eles revelaram ao Botafogo que o Marcelo pretende ficar mais tempo na Europa. Marcelo não deve renovar o seu vínculo com o Real Madrid, talvez, nessa janela, nessa transição de temporada, ali em junho e julho, e ele deve fechar contrato com outro clube da Europa, seja um clube da Espanha, ele tem sondagens da Turquia, fato é que o Marcelo, ele é um cara que está pensando muito no filho dele, o filho dele treina nas categorias de base do Real Madrid, e nesse momento, ele ainda quer vislumbrar um pouco do mercado no futebol europeu. E aí depois, sei lá, em 2023, após uma temporada cheia, ele pode ouvir a proposta do Botafogo. E uma coisa que tem me animado é que o Botafogo, ele mantém o nome do Botafogo fresco na memória do Marcelo. Certo? Marcelo, há um ano, eu o via muito mais próximo do Fluminense, porque o Botafogo estava numa draga financeira na Série B, o Fluminense numa situação um pouquinho melhor, hoje o jogo virou, o Botafogo está numa situação melhor. Certo? Então, financeiramente falando, e o projeto, eu sempre falei isso aqui, o Marcelo tem um carinho muito grande pelo Fluminense, é botafoguense, o Marcelo é ex-jogador do Fluminense, sempre cita o Botafogo, mas o Marcelo sempre visita o CT do Fluminense, vai lá, dá entrevista para o Flutv, e eu vejo uma interação maior do Marcelo com o Fluminense, mas vai levar o cara que é apresentar o melhor projeto, a melhor ideia, a melhor proposta, salário, então, o Botafogo hoje tem melhores condições que o Fluminense, de tentar ver isso. Certo? Pode não ter um time melhor hoje, mas o projeto é para que seja ao longo dos próximos meses e anos. Certo? Então, o Marcelo entra nessa pauta, e eu acho que agora, com o Botafogo persistindo, ele pode sim, quem sabe daqui a um ano, jogar no Botafogo, eu particularmente acho que é possível, não sei se é provável, mas eu acho que é possível, valeu? Gente, beijo para vocês, qualquer coisa, a gente volta com outras informações, valeu? Fui!